Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao canal A Ciência para Aprovação. Se você ainda não me conhece, eu sou o professor Chagas e eu quero te ajudar nessa jornada rumo a conquista do seu cargo público. Mas antes, eu quero te fazer um convite. Você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreve aí. Não esquece de apertar o sininho para receber todas as notificações das aulas que estão sendo postadas, de todas as notícias dos concursos que estão acontecendo por todo o Brasil, em especial aqui no estado de Goiás e no Distrito Federal. Se você já é inscrito, deixe aquele like, deixe aquele comentário que eu terei o maior prazer de respondê-lo, tá certo? Então vamos lá para a tela do computador para mais uma aula. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa terceira aula de questões comentadas da resolução 1073 de 2001. Comigo, professor Chagas, para o concurso da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás 2018. Vamos lá! A nossa décima sexta questão fala assim Dar-se-á a vacância do cargo na data da publicação do ato que implique desinvestidura e decorrerá de... O comando da questão quer saber qual dessas alternativas está em desacordo com o texto. Vamos lá! E aí pessoal, qual dessas alternativas é a que está em desacordo com o texto? Vamos lá! E a alternativa que está em desacordo com o texto é a letra E, perda dos direitos políticos. Todas as outras opções são forma de vacância, tanto a exoneração, a demissão, a aposentadoria e o falecimento. Menos a letra E, a perda dos direitos políticos. Vamos lá! Questão 17 Além do vencimento, poderão ser deferidas ao servidor as seguintes vantagens pecuniárias. Primeiro, indenizações. Qual dessas alternativas é uma indenização? Letra A, diárias. Letra B, gratificação adicional por tempo de serviço público. Letra C, salário família. Letra D, auxílio doença. E letra E, auxílio funeral. E aí, pessoal, qual dessas alternativas é uma forma de indenização? Vamos lá? E a nossa alternativa correta é a letra A, diárias. Como nós vimos, tem as diárias e as despesas de transportes, que são indenizações, que são pagas ao servidor, como eu expliquei na aula anterior. Tá certo? Então, vamos lá! Questão 18 Além do vencimento, poderão ser deferidas ao servidor as seguintes vantagens pecuniárias. Qual alternativa está em desacordo com o texto? Vamos lá! Letra A, gratificação adicional por tempo de serviço público anualmente. Letra B, gratificação pelo exercício de cargo em comissão ou função especial de confiança ou de função em gabinete parlamentar. Letra C, gratificação pela prestação de serviço extraordinário. Letra D, gratificação pela participação em banca examinadora de concurso ou em curso oficialmente instituído. E letra E, gratificação pela prestação de serviço em sessão extraordinária. E aí, pessoal, qual alternativa está em desacordo com o texto? O nosso gabarito é a letra A, gratificação adicional por tempo de serviço público anualmente. Na lei diz que é de 5 em 5 anos, ou seja, que a pessoa faz jus a essa gratificação, a qual nós chamamos de quinquênio. Questão 19, o servidor da Assembleia Legislativa terá direito à percepção de diária, na forma estabelecida pelo presidente, quando se deslocar a serviço da sede do poder legislativo. No documento relativo ao pagamento de diárias, constará obrigatoriamente. A linhas A a G revogadas. Bem, pessoal, o que consta no documento relativo ao pagamento de diárias? Letra A, constará nome e matrícula do servidor? Letra B, cargo ou função? Letra C, local ou locais para onde se der o deslocamento? Letra D, duração do deslocamento e quilometragem? E letra E, número de diárias concedida a cada servidor? Vamos lá, pessoal, ver qual a alternativa ao nosso gabarito. E o nosso gabarito é a letra D, que está em total desacordo com o texto, a duração do deslocamento e quilometragem. Não existe essa palavra quilometragem, tá certo? Questão número 20, do auxílio-doença. Qual a alternativa em relação ao auxílio-doença está correta? Letra A, após cada período de 11 meses consecutivos de licença para tratamento de saúde, o servidor terá um mês de vencimento a título de auxílio-doença, que não sofrerá desconto de qualquer espécie, ainda que para fins de previdência social. Letra B, após cada período de 12 meses consecutivos de licença para tratamento de saúde, o servidor terá direito a dois meses de vencimento a título de auxílio-doença, que não sofrerá desconto de qualquer espécie, ainda que para fins de previdência social. Letra C, a cada período de 10 meses consecutivos de licença para tratamento de saúde, o servidor terá direito a um mês de vencimento a título de auxílio-doença, que não sofrerá desconto de qualquer espécie, ainda que para fins de previdência social. Letra D, após cada período de 12 meses consecutivos de licença para tratamento de saúde, o servidor terá direito a um mês de vencimento a título de auxílio-doença, que não sofrerá desconto de qualquer espécie, ainda que para fins de previdência social. E letra E, após o período de 12 meses consecutivos de licença para tratamento de saúde, o servidor terá direito a três meses de vencimento a título de auxílio-doença, que não sofrerá desconto de qualquer espécie, ainda que para fins de previdência social. Bem, pessoal, nosso gabarito é a letra D, E, após cada período de 12 meses consecutivos de licença para tratamento de saúde, o servidor terá direito a um mês de vencimento a título de auxílio-doença, e não sofrerá nenhuma espécie de desconto, nem mesmo para fins de previdência social. Continuando, questão 21, do auxílio-funeral. Letra A, o auxílio-funeral será pago ao cônjuge, que ao tempo da morte esteja legalmente separado e em sua falta sucessivamente ao descendente, ascendente e colateral, sanguíneo ou afim, até o terceiro grau civil, que tiver feito as despesas com funeral, até o limite dos respectivos vencimentos ou proventos. Letra B, o auxílio-funeral será pago ao cônjuge, que ao tempo da morte não esteja legalmente separado e em sua falta sucessivamente ao descendente, ascendente e colateral, com sanguíneo ou afim, até o segundo grau civil, que tiver feito as despesas com funeral, até o limite dos respectivos vencimentos ou proventos. Letra C, o auxílio-funeral será pago ao cônjuge, que ao tempo da morte não esteja legalmente separado e em sua falta sucessivamente ao descendente, ascendente e colateral, com sanguíneo ou afim, até o terceiro grau civil, que tiver feito as despesas com funeral, até o limite dos respectivos vencimentos ou proventos. Letra D, o auxílio-funeral será pago ao cônjuge, que ao tempo da morte não esteja legalmente separado e em sua falta sucessivamente ao descendente, ascendente e colateral, com sanguíneo ou afim, até o terceiro grau militar, que tiver feito as despesas com funeral ou até o limite dos respectivos vencimentos e proventos. Letra F, o auxílio-funeral será pago ao cônjuge, que ao tempo da morte não esteja legalmente separado e em sua falta sucessivamente ao descendente, ascendente e colateral, com sanguíneo ou afim, até o terceiro grau civil, que tiver feito as despesas com funeral, duas vezes o limite dos respectivos vencimentos ou proventos. E aí, pessoal, qual a alternativa correta da nossa questão 21? Vamos lá? E o nosso gabarito é a letra B, o auxílio-funeral será pago ao cônjuge, que ao tempo da morte não esteja legalmente separado e em sua falta sucessivamente ao descendente, ascendente e colateral, com sanguíneo ou afim, até o segundo grau civil, que tiver feito as despesas com funeral até o limite dos respectivos vencimentos. Então, pessoal, esse é o nosso gabarito. Questão 22. Da gratificação adicional por tempo de serviço público ao servidor será concedida por quinquênio de efetivo serviço público, inclusive ao em disponibilidade, gratificação adicional de sobre o vencimento base do respectivo cargo de provimento efetivo, vedada a sua computação para fins de novos cálculos de idênticos benefícios. E aí, pessoal, qual a nossa alternativa correta? A letra A, 3%, letra B, 4%, letra C, 5%, letra D, 5% e letra E, 6%. Vamos ver qual o nosso gabarito. E o nosso gabarito é 5%. A gratificação adicional de 5% sobre o vencimento base do respectivo cargo de provimento efetivo. Vamos lá para a nossa questão número 23. Ao servidor ocupante de cargo efetivo, investido em cargo de provimento em comissão e em função especial de confiança, é devida gratificação de representação pelo exercício, instituída e remunerada na forma estabelecida por resolução própria. A gratificação de representação de que se trata o artigo anterior será mantido nos casos de afastamentos por motivo de letra A, férias, letra B, casamento e luto até 8 dias, letra C, licença para tratamento de saúde e repouso à gestante até 30 dias, letra D, licença para tratamento de saúde de pessoa da família desde que não exceda o prazo de 15 dias, letra E, acidente em serviço até 20 dias, e o nosso gabarito é a letra E, acidente em serviço até 30 dias e não 20 dias. Questão 24. Da gratificação pela prestação de serviço extraordinário, em se tratando de serviço extraordinário noturno prestado em horário compreendido entre 22 horas de um dia e 5 horas da manhã do dia seguinte, terá o valor da hora acrescido de 25%, computando-se cada hora como? Quanto é o tempo computado a cada hora nesse período compreendido? Letra A, 52 minutos e 20 segundos, letra B, 52 minutos e 10 segundos, letra C, 52 minutos e 40 segundos, letra D, 52 segundos e 20 minutos, e letra E, 52 minutos e 30 segundos, vamos lá ver qual o nosso gabarito, galera. E o nosso gabarito é a letra E, 52 minutos e 30 segundos. Vamos lá para a nossa questão 25. Da gratificação pelo exercício de atividade insalubre, letra A, o valor da gratificação pelo exercício de atividade insalubre será fixado segundo o grau mínimo, médio e máximo de insalubridade, correspondendo respectivamente a 5%, 10% ou 15% do vencimento base do servidor. letra B, o valor da gratificação pelo exercício de atividade insalubre será fixado o grau mínimo, médio e máximo de insalubridade, correspondendo respectivamente a 6%, 10% ou 15% do vencimento base do servidor. letra C, o valor da gratificação pelo exercício de atividade insalubre será fixado segundo o grau mínimo, médio e máximo de insalubridade, correspondendo respectivamente a 5%, 12% ou 15% do vencimento base do servidor. letra D, o valor da gratificação pelo exercício de atividade insalubre será fixado segundo o grau mínimo, médio e máximo de insalubridade, correspondendo respectivamente a 5%, 10% ou 15% do vencimento base do servidor. letra E, o valor da gratificação pelo exercício de atividade insalubre será fixado o grau mínimo, médio e máximo de insalubridade, correspondendo respectivamente a 5%, 10% ou 20% do vencimento base do servidor. E aí, pessoal, qual o nosso gabareto? vamos lá? e o nosso gabareto é a letra D, o valor da gratificação pelo exercício de atividade insalubre será fixado segundo o grau mínimo, médio e máximo de insalubridade, correspondendo respectivamente a 5%, 10% ou 15% do vencimento base do servidor. E é isso aí, pessoal. Essa foi mais uma aula resolvendo questões da resolução 1073 de 2001 para o concurso da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Comigo, professor Chagas. Fiquem todos com Deus. Foco, fé e determinação para você alcançar o seu cargo público. Valeu! E é isso aí, pessoal. Essa foi mais uma aula. Espero que todos tenham gostado. Se você gostou, deixe aquele like, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário que eu terei o maior prazer de respondê-lo. Foco, fé e determinação para você alcançar o seu cargo público. Um abraço do professor Chagas e fiquem todos com Deus. Valeu! E aí